Eu quero um deputado do povo, eu quero veto de novo Eu quero um deputado experiente, eu quero veto pra gente O seu trabalho está na agricultura, também na apicultura, está em todo lugar Do litoral ao sertão sempre mais forte, o rio grande do norte sabe que quer trabalhar Nosso trabalho está na transposição, rio que corta o sertão pra nossa terra molhar Está no melão, está no petróleo e está no saldo, sertão ao litoral, o veto sabe trabalhar Eu quero um deputado do povo, eu quero veto de novo Eu quero um deputado experiente, eu quero veto pra gente É B de perto, tudo certo, é muito bom Se é muito bom, é B de perto, é B de bom É B de perto, tudo certo, é muito bom Se é muito bom, é B de perto, é B de bom Se tem resultado, trabalho é bom Se faz bem feito, também é bom Trabalhar direito, é muito bom Se é muito bom, é B de perto, é B de bom É B de perto, tudo certo, é B de bom Meu federal é 11 em 11, é muito bom É B de perto, tudo certo, é B de bom É B de perto, tudo certo, é B de bom Se é muito bom, é B de perto, é B de bom Se tem resultado, trabalho é bom Se faz bem feito, também é bom Trabalhar direito, é muito bom Se é muito bom, é B de perto, é B de bom É B de perto, tudo certo, é B de bom Meu federal é 11 em 11, é muito bom É B de perto, tudo certo, é B de bom Meu federal é 11 em 11, é muito bom É B de perto, tudo certo, é B de bom Põe a bandeira na mão Meu deputado federal é Beto Onze Onze É bem fácil, Beto Onze Onze Põe a bandeira na mão e vamos vencer É Beto Onze Onze, o povo quer te eleger Põe a bandeira na mão e vamos vencer É Beto Onze Onze, o eleitor quer você Beto é preparado e ajuda a população É um jovem competente, tem trabalho e tem ação Não deixa a luta parar É Beto Onze Onze, pro trabalho continuar Põe a bandeira na mão e vamos vencer É Beto Onze Onze, o povo quer te eleger Põe a bandeira na mão e vamos vencer É Beto Onze Onze, o eleitor quer você É Onze Onze, é Beto meu deputado federal Beto é Onze Onze, é Onze, é Onze, Onze Põe a bandeira na mão e vamos vencer É Beto Onze Onze, o povo quer te eleger Põe a bandeira na mão e vamos vencer É Beto Onze Onze, o eleitor quer você É Beto Onze Onze, pro trabalho continuar Deputado federal é um homem de valor Onze Onze, é Beto, é com Beto que eu vou Põe a bandeira na mão e vamos vencer É Beto Onze Onze, o povo quer te eleger Põe a bandeira na mão e vamos vencer É Beto Onze Onze, o eleitor quer você Põe a bandeira na mão e vamos vencer É Beto Onze Onze, o povo quer te eleger Põe a bandeira na mão e vamos vencer É Beto Onze Onze, o povo quer você Com a bandeira na mão e fazendo 11 e 11 Porque meu deputado federal é a voz do interior É o deputado do RN, é o homem de valor É 11, 11, 11, 11, 11, 11 Beto é 11 e 11, põe a bandeira na mão É Beto 11 e 11 Pra gente fazer justiça, vamos votar em Mineiro Vale o voto, vale a luta Na urna ele vem primeiro Meu federal é mineiro E meu voto é pra valer É 13,33 Na certeza de vencer Meu federal é mineiro E meu voto é pra valer É 13,33 Na certeza de vencer O Fátima aqui e Lula lá E mineiro federal Chegando junto Pra somar O melhor vai começar Meu federal é mineiro E meu voto é pra valer É 13,33 Na certeza de vencer Na certeza de vencer Meu federal é mineiro E meu voto é pra valer É 13,33 É 13,33 Na certeza de vencer É 13,33 É 13,33 É 13,33 É 13,33 É 13,33 É 13,33 Eu não abro Eu não abro não Eu não abro não Ela é força Ela é coração É Natalha 13,11 Eu não abro não Vem com a gente É 13,33 É 13,33 É 13,33 É 13,33 Palavra guerreira É 13,33 É 13,33 Eu não abro não Eu não abro não Eu não abro não É 14,33 É 15,33 Eu não abro a yaşar É 13,42 É 14,32 Ebra não abro a yaşar Sonho da nossa mãe Natalha 13,33 É 15,3 É 15,3 É 13,33 Alisson nos tem budget 좋아요 та Platão ela é a nossa mãe Mutando Ela é a nossa mãe Ela é a nossa amada Atceb 2006 Vamos votar 4400 Sandra Rosado é minha federal Ajudar o nosso povo sempre foi prioridade Mulher de palavra, guerreira de verdade Eu vou votar assim, eu já me decidi 4400 é Sandra sim Em defesa da mulher, emprego e cidadania Minha federal é Sandra, vou votar com alegria 4400, agora é só confirmar Sandra Rosado é trabalho e desenvolvimento Chegou a sua hora, chegou o seu momento De nos representar, Sandra sabe trabalhar 4400, eu vou votar Sandra Rosado é trabalho e desenvolvimento Chegou a sua hora, chegou o seu momento De nos representar, Sandra sabe trabalhar 4400, eu vou votar No dia 12 de outubro, vote na mulher de palavra Sandra Rosado, deputada federal 4400, é Sandra sim Eu quero ver de perto, eu quero ver de novo A esperança de volta nos olhos do povo Eu quero ver de novo, eu quero ver de perto Voto em Sandra Rosado, 4400, eu quero ver de novo Eu quero ver de novo, eu quero ver de perto Voto em Sandra Rosado, 4400 Meu voto é na guerreira, mulher verdadeira e experiente Representa a gente Sandra é mulher de palavra, eu confio Eu conheço, faz muito pelo RN Da professora ao agricultor, do salineiro ao pescador No Rio Grande do Norte, com trabalho de Sandra Desenvolvimento chegou É Sandra sim Melhor pra você e pra mim A federal que eu quero 4400 Sandra Rosado é deputada que eu quero Eu voto certo 4400 Sandra Rosado é deputada que eu quero Eu voto certo 4400 É Sandra sim Melhor pra você e pra mim A federal que eu quero 4400 É Sandra sim Melhor pra você e pra mim A federal que eu quero 4400 Eu voto é na guerreira, mulher verdadeira e experiente Representa a gente Sandra é mulher de palavra, eu confio Eu conheço, faz muito pelo RN Da enfermeira ao motorista Mãe dona de casa, artista No Rio Grande do Norte, com trabalho de Sandra Desenvolvimento chegou É Sandra sim Melhor pra você e pra mim A federal que eu quero 4400 Sandra Rosado é deputada que eu quero Eu voto certo 4400 Sandra Rosado é deputada que eu quero Eu voto certo 4400 É Sandra sim Melhor pra você e pra mim A federal que eu quero 4400 É Sandra sim Melhor pra você e pra mim A federal que eu quero 4400 A esperança chegou Esse ano vai ser diferente Juntos vamos nessa luta Pensar no futuro da gente É a nova estrela que brilha A menina nós vamos eleger Se Samanda Estar com Lula Estar com Fátima Ela está com você Se Lula é 13 Se Fatima é 13 Samanda é federal É 13, 13 Se Lula é 13 Se Fatima é 13 Deputada federal É 13, 13 Se Lula é 13 Se Fatima é 13 Se Fatima é 13 Samanda é federal É 13, 13 Se Lula é 13 Se Fatima é 13 Samanda é federal É 13, 13 Sim A esperança chegou Esse ano vai ser diferente Juntos vamos nessa luta Pensar no futuro da gente É a nova estrela que brilha A menina nós vamos eleger Se Samanda Estar com Lula Estar com Fátima Ela está com você Se Lula é 13 Se Fatima é 13 Samanda é federal É 13, 13 Se Lula é 13 Se Fatima é 13 Deputada federal É 13, 13 Se Lula é 13 Se Fatima é 13 Samanda é federal É 13, 13 Se Lula é 13 Se Fatima é 13 Samanda é federal É 13, 13 Samanda 13, 13 O Homem de Fé Não se Vence Ele sabe o poder da gratidão Injustiça é coisa que passa Fica o verde no peito E o galho na mão Foi o cigano que leu sua sorte Disse que ele seria um homem bom Pra tornar nosso rio grande e forte Missão não se escolhe É coisa de bom Agora eu quero ter Henrique de novo Abrindo os caminhos Pra mim e pro povo Ele faz da esperança A certeza que eu quero Henrique e sua força A volta que espero Agora eu quero ter Henrique de novo Abrindo os caminhos Pra mim e pro povo Ele faz da esperança A certeza que eu quero Henrique e sua força A volta que espero É ele o barcural de verdade É dele que eu tenho saudade É ele que faz a vontade É ele Sem medo, ódio ou rancor O bem se faz com amor E com ele a certeza que eu vou Com ele Agora eu quero ter Henrique de novo Abrindo os caminhos Pra mim e pro povo Pra mim e pro povo Ele faz da esperança A certeza que eu quero Henrique e sua força A volta que espero Henrique e sua força A volta que espero Henrique e sua força A volta que espero Ele fez a moema de novo Fez o restaurante popular UTI no estado todo Escolas de tempo integral A doutora saneamento Priorizou o social Trabalhou porque mais precisa E vai ser O nosso federal Uma, duas, três, quatro, cinco mil São mais de mil obras Não tem nada igual Robson trabalhou Trabalhou Foi meu governador E vai ser O nosso federal Uma, duas, três, quatro, cinco mil São mais de mil obras Não tem nada igual Robson trabalhou Trabalhou Foi meu governador E vai ser O nosso federal Uma, duas, três, quatro, cinco mil São mais de mil obras Não tem nada igual Robson trabalhou Trabalhou Foi meu governador E vai ser O nosso federal É, dois, dois, cinco, cinco É, dois, dois, cinco, cinco Vote Robinson Dois, dois, cinco, cinco O federal de mais de mil obras Minha esperança É que o Brasil respeita O governador das águas Que cuida desse chão E a sua história Um tanto fica na memória Outro tanto no coração Respeita a sua história Respeita a sua história Respeita o homem Que o homem tem moral Agora é Garibaldi 1511 É, deputado federal Respeita a sua história Respeita o homem Que o homem tem moral Agora é Garibaldi 1511 É, deputado federal É, deputado federal Respeita a sua história Respeita o homem Que o homem tem moral Agora é Garibaldi 1511 É, deputado federal Garibaldi 1511 Respeita a sua história E faça justiça Respeita a sua história 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 Respeita a sua história